Eu tenho carro que parece gente Quando vai do tempo frio, vai do tempo frio Mas esse carro só volta a falar Ele é de minha peste quando o tempo vai voltar Só me ensinaram pra mandar um amicadinho pra botar Tomate e pimenta de cheiro Minha mocinha sempre amava e a edita Eu não sinto comida pra levar a beber Eu tenho carro que parece gente Quando eu chego meu do tempo frio, ele faz o tempo quente Mas esse carro só volta a falar Ele é de minha peste quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra mandar um amicadinho pra botar Tomate e pimenta de cheiro Minha paciência, dona Margarita Eu não sinto comida pra levar tempero Ai, não me conheço, eu calo Quanto mais eu falo, mas você me pisa Mas onde esse carro é só minha distância Eu não sinto comida pra mandar um amicadinho pra botar Tomate e pimenta de cheiro Minha mocinha sempre amava e a edita Eu não sinto comida pra mandar um amicadinho pra botar Eu não sinto comida pra levar tempero Eu não sinto comida pra levar tempero Eu não sinto comida pra levar tempero Eu tenho carro que parece gente Quando faz o tempo frio, ele faz o tempo quente Mas esse carro só volta a falar Ele é de minha peste quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra mandar um amicadinho pra botar Tomate e pimenta de cheiro Minha mocinha sempre amava e a edita Eu não sinto comida pra levar tempero Eu tenho carro que parece gente Quando eu sinto comida pra mandar um amicadinho pra botar Tomate e pimenta de cheiro Mas esse carro só volta a falar Ele é de minha peste quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra mandar um amicadinho pra botar Tomate e pimenta de cheiro Minha paciência, dona Margarita Eu não sinto comida pra levar tempero Ai, não me conheço, eu calo Quando faz o carro, mas você me pisa Contra o que esse carro é só minha visão Se eu me envio a camoada, a lua sua camisa Olha, deixe de boba, de comer, de conversa Não me rase a camisa, eu só tenho essa Eu tenho sofrido um carro que não reflita a lua Eu tenho um carro que não vai pra rua Eu tenho um carro, um carro que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz o tempo frio Eu tenho um carro que não reflita a lua Quando esse carro só falta falar Ele é de minha peste quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra mandar um amicadinho pra botar Tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarita Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou comida pra levar tempero